Olá, história da literatura pretenciosa. Hoje com uma história bem interessante, um conto de Lima Barreto, depois da vinheta. O Homem que Sabia Javanês. Essa é uma história do período chamado de pré-modernismo. Lima Barreto produziu sua obra nos primeiros 20 anos do século XX. É considerado por muita gente, incluindo eu, como o mais próximo do estilo de Machado de Assis em sua prosa. Lima Barreto tem um final bastante triste dentro da sociedade brasileira conservadora, ainda distante dos aparatos científicos e psicológicos para abraçar a causa da dependência química. Lima Barreto era alcoólatra, foi internado numa espécie de manicômio. Enfim, teve um final triste, mas tempo para produzir uma obra como Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, Recordações do Escrivão Isaías Caminha e o fabuloso Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas o que vamos falar hoje é O Homem que Sabia Javanês. É um livro de contos cujo primeiro é este, A história de Castelo e Castro, que estão numa padaria conversando e Castelo vai contar as suas peripécias e suas aventuras em cima das mentiras e malandragens que construiu. Castelo se faz passar por um professor de Javanês, porque ele sabe que um senhor barão de Jacoecanga precisava de uma pessoa que soubesse traduzir um livro que foi deixado pelo seu avô, pelo seu pai, de há muitos anos. O livro está em Javanês. O próprio Castelo se propõe a ensinar a língua para o barão de Jacoecanga. Ele acaba se cansando das aulas e propõe que o Castelo, então, fizesse a tradução do livro. Vejam que quando o Castelo põe a mão no livro em questão, ele vê pelo prefácio em inglês. De novo, o Castelo não sabe nada de Javanês. Quando ele recebe o livro do barão, ele vê pelo prefácio em inglês, que se trata de um príncipe, escritor, malaio, XYZ, como você vê aqui. E ele, então, propõe dar aulas para o barão de Jacoecanga e depois do barão se cansar, já idoso, dessas aulas, ele sugere que Castelo faça a tradução. Castelo inventa várias histórias e não faz tradução alguma, mas tem suficiente poder para cair na confiança do barão que quer levá-lo para a vida diplomática. Castelo, inclusive, vai parar num congresso de linguística fora do país, levado pela vida pública no Rio de Janeiro. Vamos ver como essa história termina. O leitor, então, fica sabendo que Castelo descobriu essa oportunidade de ensinar Javanês a alguém pelo jornal. Estudou um pouco da geografia e conseguiu a confiança do barão de Jacoecanga. Por conta dessa fama, acabou sendo encaminhado a um congresso via diplomacia brasileira, um congresso em Baird, na Europa, para representar o Brasil. Ficou famoso, acabou escrevendo textos no jornal sobre literatura javanesa, inventando histórias sem nunca saber uma palavra do idioma. Foi chamado para ser cônsul em Havana por seis anos. O conto, que tem um caráter de crônica, termina com uma manifestação do Castelo dizendo que se não estivesse tão contente com a sua função, o dinheiro, ele seria bacteriologista eminente. Provavelmente, essa referência pode ser feita a Oswaldo Cruz, não se sabe, que era um bacteriologista eminente. E talvez isso fosse uma ironia com todo o drama que o Rio de Janeiro viveu, com a revolta da vacina, com mentiras sobre mentiras. Muita gente não acreditava na história da vacina. Que coisa, hein? Frases curtas, expondo mazelas do comportamento social. O pré-modernismo tem essa característica que é expor a crítica social. Essa é uma história de absoluta falta de ética, uma exposição da necessidade de se levar vantagem sobre a humildade do próximo, sobre a boa fé do próximo. É um texto que cabe muito bem nos debates nos dias deste século XXI. Há mentira sobre a mentira sobre a mentira. E isso acaba, para muita gente, se tornando uma verdade. Vale a pena estudar mais Lima Barreto e transmitir a alunos, outros professores, estudantes, esse texto que é bem legal. O Homem que Sabia Javanês. Na verdade, devia se chamar O Homem que Não Sabia Javanês. Doeu.